Uma vergonha essa entrevista coletiva, mostra para mim a fraqueza da diretoria corintiana, porque o Antônio Oliveira deu aí umas boas alfinetadas na diretoria. Percebemos a dimensão do clube, mas temos que perceber se o grupo de jogadores está de acordo com as expectativas do torcedor. Isso é que vocês devem perceber, portanto, não estou... em nenhum momento há uma coisa que eu já disse aos jogadores, não desisto nem vou desistir deles, acredito e continuo a acreditar neles, mas o grupo é curto para as expectativas de uma equipa que o ano passado ficou atrás deste... o Corinthians, onde é que ficou o ano passado? Ficou atrás deste adversário de hoje, portanto, às vezes até fico a pensar que o ano passado teve a lutar para ser campeão, portanto, e ainda para mais com um grupo mais estável. Este ano repara a quantidade de jogadores que saíram, depois que entraram, que depois mesmo de iniciar a temporada foi outra vez reestruturada, portanto, ou por umas razões ou por outras, portanto. E nessa perspectiva aí, mas eu não quero entrar por aí, portanto, eu procuro resultados, não procuro desculpas e é nesse caminho, continuando a trabalhar, acreditando naquilo que faço, que vou continuar o meu trabalho. Até na visão de muitas pessoas, o Corinthians tem elenco superior à juventude, atlético-goianiense, Cuiabá, mas dos nove pontos... Cuiabá? É, para algumas pessoas. Ok. Para algumas? É. Até quando vai a sua paciência em relação aos resultados? Um mês sem ganhar, dois meses sem ganhar pelo brasileiro, até quando vai a sua paciência com tudo o que está acontecendo, com tudo o que você está tendo que resolver, cuidar diante de toda essa pressão, fazendo até mais do que a função de um treinador. Tem sido um trabalho árduo, que tem sido apaixonante, mas não pensava que tinha que fazer tanta coisa que fosse para além daquilo que fosse a minha competência técnica. Agora, nós é que temos que conseguir moldar expectativas de um clube desta dimensão, com uma torcida desta, para aquilo que o clube hoje pode-nos oferecer. Portanto, porque que as pessoas eventualmente estejam à espera da janela, que seja uma janela... O clube, nesta altura, não nos vai proporcionar aquilo que eventualmente, se calhar me prometeu e se calhar não me vai dar. Portanto, está a entender aquilo que eu lhe estou a dizer? Com a janela de transferências próxima, no seu diagnóstico hoje, quantos jogadores precisariam ser contratados e até lá, até esse dia 10, o que cabe a você, Antônio Oliveira, fazer para o time se reencontrar com as vitórias que são necessárias nesse Brasileirão? As pessoas também têm que ter e ajustar as suas expectativas àquilo que eventualmente vai chegar. Portanto, não vai chegar aqui o Neymar, não vai chegar aqui o Marquinhos, não vai chegar aqui o Paquetá. Portanto, se calhar nós não vamos ter aquilo que eventualmente me prometeram e a janela já vai ser uma situação completamente diferente. Vamos ver aquilo que o mercado e as oportunidades que nos dão para podermos tornar uma equipa mais competitiva e mais forte. Primeiro, uma coisa grave que ele falou aí na coletiva, nós temos que moldar expectativas da torcida para aquilo que o clube pode nos oferecer. Na janela, o clube não vai nos proporcionar o que nos prometeu e talvez não vai me dar. Quando eu puder sair e continue, porque me apaixonei pelo projeto e pelo clube. Da mesma forma, vou em frente acreditando nos meus jogadores. Mas para as expectativas que as pessoas têm, o que temos é demasiado curto, o elenco. Então, ele fala que o elenco é curto e ele deixa claro aqui a insatisfação dele com a diretoria quando ele diz que na janela o clube não vai nos proporcionar o que nos prometeu e que talvez não vai me dar. O que ele está querendo dizer? Que o Augusto Melo tem prometido muita coisa, mas não tem cumprido. Não deixa de falar a verdade o Antônio Oliveira. E no momento, acho que pior da coletiva, o momento mais alto da coletiva, para mim, não foi nem essa resposta. Foi quando o repórter falou que muitos acham que o nosso elenco é melhor que o do Juventude, do Vitória e Cuiabá. E o Antônio Oliveira respondeu que o Cuiabá? Você se esquece que o Cuiabá chegou na frente do Corinthians no ano passado? Que ele era o técnico, né? Então, ele está se exaltando, né? Ele está se exaltando quando ele comandava o Cuiabá e discordando que o Corinthians tem um elenco melhor que o Cuiabá. Para mim, essa foi a gota d'água e mostra como a diretoria do Corinthians é omissa. É omissa, tá? É omissa. Eu não estou falando se é verdade ou mentira. Eu não estou falando e eu não estou entrando no mérito. Se o Antônio Oliveira... Nós podemos entrar nesse mérito e discutir isso daqui a pouco, tá? Se o Antônio Oliveira tem razão ao dizer que o nosso elenco é pior que o do Cuiabá. Eu não vou entrar nesse mérito ainda. A gente pode chegar lá. O que eu estou querendo dizer nesse momento, tá? O que eu estou querendo dizer nesse momento é que o Antônio Oliveira não concordou com o repórter na pergunta quando disse que o Corinthians tem elenco melhor que o Cuiabá. Ele disse que? Que o Cuiabá? Que o Cuiabá não. Que terminou o Campeonato Brasileiro na frente do Corinthians no ano passado. Esse, para mim, foi o ponto-chave da coletiva, o ponto alto. Não vou nem falar de outras cutucadas que ele deu na diretoria. Inclusive, dizendo que a diretoria prometeu reforços e não vai cumprir os reforços. Não vai trazer os reforços que ele pediu. Quer dizer, a expectativa que eu falei para vocês que o Corinthians teria dificuldades na janela, ela está se cumprindo porque os grandes jogadores não virão pelo jeito, tá? E o Antônio Oliveira mesmo está dizendo isso. Outra que ele disse que também ajuste as expectativas. Não vai chegar aqui o Neymar, o Marquinhos, o Paquetá. Se calhar, não teremos o que prometer uma janela. Vai ser completamente diferente ver as oportunidades que o mercado não dá para uma equipe mais competitiva. Eu só não cravei para vocês 100% que o Antônio Oliveira não vai ser demitido ainda hoje porque o Antônio Oliveira atirou para todos os lados na coletiva. Criticou o elenco. Falou que a diretoria não entrega o que promete. Falou que a situação é desesperadora. Concordo com o que ele falou em relação ao elenco. Ele só falou verdades que o Augusto prometeu e não vai cumprir. Tudo que ele falou, eu falo aqui. Não tem como discordar dele. Só a questão do Cuiabá ter um elenco melhor que o nosso. É muito discutível. Mas, meu amigo, a situação é desesperadora do Corinthians. Ele, para mim, caiu atirando. Caiu atirando. E se o Corinthians conseguir contratar um treinador até segunda-feira, até segunda-feira, ele não vai para o jogo contra o Palmeiras. E se for para o jogo contra o Palmeiras, ele vai precisando de um milagre. E se for para o jogo contra o Palmeiras, ele vai precisar de um treinador até segunda-feira. E se for para o jogo contra o Palmeiras, ele vai precisar de um treinador até segunda-feira. E se for para o jogo contra o Palmeiras, ele vai precisar de um treinador até segunda-feira.